Rafael Félix, sou filha da mãe Seu corpão suar e você por cima de mim Vou te encontrar, é sequência de love, sim Então chupa, então chupa, então chupa Seu corpão suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Então chupa, então chupa, então chupa Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixou voltar Coloca de fone, anda só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me bebe com força, eu peço na minha boca Gosto de ele te mostra, toda coisa de pás Eu faço o acudidinho, com amor e carinho Nós dois tão escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é pista de logo sim Então chupa, então chupa, então chupa Seu corpo suado Rafael Félix, sou filha da mãe Tá, tá, tá Toma de novo, toma de novo, toma de novo, toma de novo, toma de novo Toma de novo Ela vem na calmogada, toda tatuada Tá, tá, tá mexicana Tá, 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 da mexicana Não ia decurbrar o que ele é foda Baixa, 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 baixa Baixa, baixa, baixa Se eu bater de frente, vai ficar, eu não tenho isso aqui Eu tô filhando a mãe Te pego no oito na rua cinco, eu tomando a noite inteira Porradeiro na tua boneca, que a tropa e você deixa Porradeiro na tua boneca, que a tropa e você deixa Porradeiro na tua boneca, que a tropa não te tira Pensa que a bunda era brincadeira, sobe que a bunda era brincadeira Porradeiro na tua boneca, que a tropa não te tira Porradeiro na tua boneca, que a tropa e você deixa Pega o branco vinte e dois, ele é foda Pensa que a tropa não te tira Porradeiro na tua boneca, que a tropa não te tira Toma sequência, vem jogando a Vera De prangaçada eu quero ver se tu aguenta Toma sequência, vem jogando a Vera De prangaçada eu quero ver se tu aguenta Gostando tu grita e depois tu para e pensa Só pra me chamar de DJ Caio Violência Só pra me chamar de Menotales Violência Na ideal nesse pipi vai a nocaute No baile da Arábia os menores representam Te pega mandeiro e depois te manda embora Porque se gamar, você volta com frequência Toma sequência, vem jogando a Vera De prangaçada eu quero ver se tu aguenta Gostando tu grita e depois tu para e pensa É, meu filho é na mãe Eu não sou da batida da trova Na trova, estou a palma quebrando Já estou balançando De um lado pro outro, do quarto, para a sala da sala Apelagem na dança e balando Minha preferida Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima cavaltando Ebola no antivaca, então vai sentando Vai sentando É no som da batiga, da tua voz, da tua voz Tem fogo quebrando, cê tá balançando Um lado pro outro, quatro, parcela da cela Apelagem na dança e balando Minha preferida Senta, 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 senta... Rafael, sério, sou filha da mãe. Vai sarra na peça, vem sarra no trem, 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 vai sarra na peça. Rafael, sério, sou filha da mãe. Voixê não vai mais se chamar, nego branco 22, Voixê vai se chamar, ô brabo, ô brabo do YouTube. Voltei, muito bom dia meu povo, aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar, o mano vai te devorar. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel, amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se tropeou. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel, amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se tropeou. Ela deu com um rabão lá na selva, se lambuziu com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso lazer Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Voltei! Muito bom dia meu povo! Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuziu com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso lazer Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuziu com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso lazer Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuziu com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso Aqui no bairro do Egito O mano vai te devorar Rafael Félix Seu filha da mano Seu catucar faz barulho 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 Seu cachaca faz barulho Olha o farolito rapor Olha o farolito rapor querida Olha o farolito rapor Olha o farolito rapor querida Seu cachaca faz barulho Seu 4K faz barulho Seu 4K faz barulho Olha o 3K Rafael Félix Meu filho é da mãe Ela quer se mover Ela quer se mover Tchau Tchau Sarra no menor, que tá de... Papel, Félix, meu filho é na mãe 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 Papel, Félix, meu filho é na mãe